O que fazer com a alimentação da criançada nas férias? Mamães de plantão, papais de plantão, famílias de plantão? Essa é uma dúvida que frequentemente chega por aqui, essa época mais de final de ano, então, nem se fala. Final de ano, meio de ano, carnaval, nos feriados mais prolongados, a família fica perdida, sem saber. André, vale tudo nas férias? Libera o geral, esqueça, relaxa. Às vezes até dá vontade de fazer isso. Você já está passando ali uma rotina de um ano todo, todo mundo cansado, a família também quer curtir um pouco. Será que eu fico preocupada ou não com a alimentação das crianças nas férias? Bom, esse vídeo é super importante, você vai ter que compartilhar com todo mundo por aí, porque ele é realmente de utilidade pública. Primeira coisa que eu preciso dizer sobre isso é, existem fases da vida das crianças. Então, até os dois aninhos, eu, de uma forma muito particular, gosto de estender esse período pelo menos até três anos, mas, de forma geral, fala-se naqueles mil dias, até dois anos, não dá açúcar, não dá porcaria. De fato, eu acredito que para criança pequena, até dois a três anos, a gente não deve abrir exceção. Vamos falar aqui até dois anos, que é aquele período que, rigorosamente, a gente evita, a gente não oferece o açúcar e a gente até evita alguns alimentos que tenham paladar, assim, mais voltados para o doce, justamente para não estimular nessa fase. Então, para crianças pequenas, a minha orientação é, permaneça na rotina que você vinha fazendo. É claro que os horários podem ser mais flexíveis, mas não abra mão, não comece com porcarias nas férias com uma criança de um aninho e pouco. Esse é o período que você não deve abrir mão, porque o impacto dessa fase de férias pode ser muito negativo, tanto na saúde dela, para sempre, como no hábito alimentar, que, claro, vai ter reflexo na saúde e vice-versa. Então, para crianças maiores, a gente tem algumas dicas práticas, porque a gente vai, sim, viver esse momento das férias, claro que com flexibilidade, mas com muita, muita sabedoria. Acho que sabedoria é a palavra que deve, assim, guiar os pais, na verdade, as famílias. Bom, para essas crianças, a minha dica é, não transforme sua casa no quartel general nas férias. Então, a gente vai ter, por exemplo, diferença dos horários das crianças irem dormir, da família ir dormir durante as férias. A minha ressalva em relação a isso é, mesmo que a criança vá dormir mais tarde, acorde mais tarde, priorize as refeições principais. O que seriam essas refeições principais? Um bom almoço, um bom jantar, e um bom café da manhã e um bom lanchinho da tarde. Andréia, vai dar tempo da criança comer nessas quatro vezes? Muito provavelmente, sim. Então, ela vai acordar um pouco mais tarde, faz um bom café da manhã, coloca o horário do almoço para um pouquinho mais tarde, mesmo que seja ali período das férias. Então, vez ou outra vai aparecer uma sobremesa, um picolé, e aí eu vou dar dicas sobre isso também. E aí ela veio e fez parte do almoço, ok, a gente não vai exagerar. Almoçou, comeu essa sobremesa aí diferente, e tem muita dica de sobremesas nutritivas e gostosas para as crianças nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Andréia Fricks, corre lá, tem muita coisa bacana. Depois, um bom lanche da tarde e um bom jantar. Em relação às sobremesas, eu já falei, vão lá nas minhas redes sociais, que tem muita coisa interessante, mas esse é o momento que você pode fazer coisas que são gostosas, diferentes e nutritivas. Que tal levar seu filho para a cozinha nas férias, aproveitar esse momento, pegar as receitinhas da Andréia Fricks, ir com ele para a cozinha e fazer disso um momento lúdico. Vocês irem juntos, vão à feira, vão no Hortifruit, comprem aqueles alimentos, façam juntos um lanchinho para ele receber, por exemplo, os amiguinhos em casa. A pipoca caseira, por exemplo, é um alimento que agrada a criançada, que você pode fazer de uma forma lúdica com eles e eles podem assistir um filme, brincar em casa, comendo uma pipoca. Eu tenho até uma dica sobre a pipoca, que funciona muito bem. Aprendi, inclusive, com uma paciente minha. Cozinha alvinhos de codorna, pica os alvinhos no meio e joga sobre a pipoca, mistura, coloca uma pitadinha de sal marinho, fica delicioso, nutritivo, e você ainda junta a pipoca, que é o carboidrato, o milho, e a proteína do ovinho de codorna. Tem muita coisa legal que vocês podem fazer com as crianças nas férias. Façam piquenique, façam cookies em casa, bolinhos saudáveis, piquem as frutas, arrume tudo numa cesta, pegue uma toalha da forma mais simples, nem que você faça esse piquenique no quintal da sua casa, se você tiver. Chame os amiguinhos, vão juntos tomar um sol, brincar, jogar bola e comer lanches saudáveis. Todos esses lanches que não são crus, então aí tem que tomar muito cuidado, porque férias no Brasil, férias escolares mais prolongadas, é sinônimo de quê? Verão. E aí, essa é uma fase que tem que tomar muito cuidado com a segurança alimentar. Então, tomar cuidado com alimentos cruos, com alimentos, por exemplo, que contenham maionese, pelo risco deles estragarem. Mas essa comidinha que você fez em casa, por exemplo, uma tortinha de liquidificador, um bolinho, preparou para o criançado e vai à tarde fazer um piquenique, é saudável, é gostoso, é lúdico, porque ele participou de cada processo, leva a fruta que vocês prepararam, e aí, com muito cuidado, vocês vão curtir esse momento, as crianças vão amar, porque elas fazem parte de cada detalhe desse processo, com muita saúde, que é o que a gente quer. A gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes as férias escolares não são um final de semana de aniversário, férias escolares, especialmente no final do ano, é um período prolongado, e aí a gente tem que ter uma atenção redobrada. É claro que a gente não pode pegar o dia que você vai fazer um chocolate, ou que você vai permitir uma sobremesa diferente, e tornar disso a rotina nas férias. Especialmente, para crianças, o impacto disso no dia a dia pode ser muito negativo, tanto pelo hábito alimentar, quanto pela questão de peso, e uma série de fatores para a saúde da criança. Então, no período de férias, a gente tem mais exceções? Com certeza, para as crianças maiores, temos sim mais exceções, mas elas não devem virar a regra, nem nas férias. Lembra que eu falei lá no início, sabedoria? Essa é a palavra. Viva esse período tão gostoso com a sua família, aproveite para fazer atividades ao ar livre, tirar a criançada da tela, essa criançada que já está tão sofrida, que veio de uma pandemia tão online, corra, brinque, tome sol, tome banho de mar, se for possível, espalhe essa ideia nos seus grupos de WhatsApp, divulgue esse vídeo, inclusive, para as mamães começarem a pensar de uma forma diferente, corram também para o meu Instagram, peguem as receitinhas, no meu site também tem muita coisa boa, andreafrix.com, e vamos juntos, curtindo as férias, fazendo a diferença nessa geração. Tchau, Tchau. Tchau. E aí